Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory, escrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Hoje trago para vocês mais um Venglory Dicas, isso mesmo aquela série que estava lá no armário há meses. Essa série existe há quase um ano e eu acabei aposentando ela um pouquinho antes por conta do excesso de série que tínhamos aqui no canal. E eu não conseguia produzir mais vídeos dela por conta das outras séries. Para quem é novo no canal e ainda não conhece a nossa série de Venglory Dicas, a série é o seguinte. Nessa série eu falo sobre os itens do jogo e também dou outras dicas sobre outras coisas, mas o principal é falar sobre os itens. Muitos inscritos me perguntam sobre builds, qual build fazer para qual herói, como funciona e blá blá blá. Mas não dá para simplesmente falar uma build e vocês fazerem se entender o porquê de cada um daqueles itens. E também não dá para fazer um só vídeo falando de todos os itens da loja, seria um vídeo com horas de duração. Então por isso existe essa série aqui no canal, a Venglory Dicas, ou VG Dicas como você preferir. Nela eu falo de um único item por episódio, de forma clara, dando exemplos e falando tudo o que tem que ser dito sobre esse item. Hoje iremos falar sobre um dos novos itens de Halcyon Fold, o Pulsionet Steve. Esse item gerou muitas dúvidas entre vocês. Apesar que na descrição do jogo já fala um pouco como esse item funciona, alguns de vocês não conseguem interpretar isso e colocar em prática. Então hoje irei explicar e dar alguns exemplos para que vocês possam entender mais sobre esse item. Antes de tudo quero lançar mais uma enquete aqui nesse vídeo. Qual o próximo item que você quer ver aqui no canal no próximo Venglory Dicas? As opções estão aparecendo no card nesse exato momento. Votem, pois é muito importante que eu saiba qual tipo de conteúdo vocês querem aqui no canal e quais as suas maiores dúvidas. Se vocês apoiam e querem ver mais desse conteúdo aqui no canal, querem ver mais dessa série aqui, querem ver ela talvez semanalmente ou duas vezes por semana, Por favor, já deixa seu joinha aí e compartilha esse vídeo em todos os seus grupos no WhatsApp, Facebook. Convida seus amigos para conhecer o Venglory e conhecer o canal. Esse apoio é muito importante. Ele que me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal, aqui para o YouTube. Agora chega de enrolação e vamos falar sobre esse item. Venglory Dicas Oi, Sonic TV. Alguma vez você já quis acabar com o reforço de saúde ou barreira de um alvo em particular? Ou já ficou puto com a habilidade de cura de algum determinado herói? Pois Sonic TV é a solução para esse problema. Ele funciona melhor contra curadores, como Adagio ou Lyra, ou contra alvos com mais resistência, como o Ren e o Cru. E permite que seu herói aplique Mortal Ones. Esse é um efeito negativo, que corta cura, barreiras e reforço de saúde. A passiva desse item é o seguinte. A cada 3 ataques básicos será aplicado Mortal Ones com duração de 2 segundos. Além de aplicar também um Barnet. Os atributos do Poison & Chief são os seguintes. 25 de poder de arma. 40% de velocidade de ataque. Ele é bastante útil quando você necessita de velocidade. E também concede o atributo de 10% de roubo de vida. Para produzir esse item, você vai iniciar com um Blaze salvo e logo em seguida um Barnet. Caso no decorrer do jogo você acredite que esse item não está mais funcionando, você pode vendê-lo. E o preço de venda desse item é de 1.125 ouro. É, mas como nem tudo são flores, a desvantagem do Poison & Chief é que ele precisa de vários golpes para ativar o efeito de Mortal Ones. Então nesse caso ele será mais útil para heróis a longa distância, com alta velocidade de ataque e com dano de arma. Como Vox, Ringo, Sol, Kestrel, entre outros heróis que utilizem ataques à distância, alta velocidade de ataque e utilizem uma build de WP. Observem esse exemplo como esse item se comporta contra um herói curador. Como eu falei agora há pouco, ele é a melhor escolha contra heróis curadores. Mas não apenas eles. Olhem agora esse exemplo contra um herói tanque, mas resistente. Resumindo. Quando vale a pena comprar o Poison & Chief? Bom, vale muito a pena comprar ele quando seu herói é uma longa distância, como eu acabei de mencionar, que tem velocidade de ataque e utilizem build de WP. Digamos que você esteja com o Vox. Na equipe adversária tem um Rain na jungle, um Adajo, que é um curador, e o Lane seja uma Lyra. É uma equipe ideal para você fazer esse item. Então sempre que tiver um herói com muita resistência e muita cura que está dando trabalho na partida, Recomendo que faça o Poison & Chief. Então é isso. Vem Glória e Dica é uma série como eu mencionei no início. É uma série mais curta, focada em explicar apenas o item e exclusivamente ele, com calma, para que vocês possam entender e tirar todas as suas dúvidas. Por favor, lembre de votar lá na enquete em qual próximo item você quer ver aqui no canal. E lembre que seu apoio aqui no canal, não só a essa série, mas em todas as outras, é muito importante. Então por favor, deixe seu comentário positivo aqui na área dos comentários. E deixe claro o seu joinha, adicione esse vídeo nos favoritos, compartilhe com seus amigos. Eu ficarei eternamente agradecido. Então é isso, jovens bem gloriosos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! Tchau!